Se a gente adotar as mesmas soluções que a gente conhece para dar acesso a mais vozes, talvez não dê certo, né? Então são barreiras que a gente precisa discutir. Em relação às barreiras, elas eram inconscientes e cada vez estão se tornando mais conscientes. Antigamente nós escolhíamos ignorá-las, mas existem barreiras que são vieses inconscientes da nossa instituição. E de como é importante para o público entender esse processo. E a gente está falando de presença de artistas negros na cena, representatividade e a gente está falando de processos de produção.